Música Vivia amiga, casou nela, engravidou ela, entendeu? Prometeu felicidade pra ela, que ia casar com ela Ela contou tudo pra mim depois, sabia que era novo Mas era bom rapaz esse cenário, depois ele mudou Mudou a cabeça de uma hora a outra Fiava pontapé nela, era grave Ela varazou várias vezes pra Santa Casa Na mãe pobre, antigamente não era SUS Era bem pobre, chamava o hospital, entendeu? Ela vinha com os arroz, com a tela roxa Ela mostrava pra gente, vem cá Eu via tudo assim, o que que eu fiz? Eu me invoquei, tirei a vida Tirei a roxa na cabeça dele, 380, que era a roxa antigamente Esbagacei a cabeça dele, entendeu? E pelo menos ela chorou uma vez só, entendeu? Deixou a coitada grávida Não falou que não ia casar mais E acabou com outra mulher, entendeu? Eu não fiz nem conversa, eu cheguei A primeira vez que eu vi falar de um matador Foi através de uma entrevista na televisão Vi lá na televisão Falei, mano Que cara sinistro, mano Cheguei pra ver alguns vídeos dele Puxei o histórico dele Fui ver algumas coisas dele na internet Aí eu fiquei admirado, né, mano? Com tamanha crueldade Tamanho tempo de cadeia As atitudes dele Falei, mano O cara é sinistro de verdade O cara é mil grau mesmo Tá, o tempo foi passando Numa gravação A gente ficou A gente gravou numa cela de verdade Uma série aí Ficamos mais ou menos umas 10, 15 pessoas numa cela Gravamos lá durante mais ou menos uma hora Ficamos lá Aí nós ficamos conversando Enquanto a gravação não rolava Aí tinha um amigo meu Que eu conheci no dia Um Tiago Gente boa pra caramba Ele falou que tinha puxado o tranca com o Pedrinho Aí na conversa Isso ficou na minha cabeça, né, mano? Isso ficou na minha cabeça Aí eu Me dei uma curiosidade Pra rever algumas coisas do Pedrinho Aí eu cheguei na internet Vi algumas coisas do Pedrinho Aí eu fiquei meio Surpreso, né? Porque tinha uns Uns vídeos novos do Pedrinho Agora Em liberdade Eu não sabia que ele estava em liberdade Uns vídeos em liberdade Mudado Completamente mudado Isso me chocou E eu comecei a admirá-lo, né? Aí eu fiquei olhando Alguns vídeos dele na internet Um, outro E eu acabei me admirando bastante Pelo Pedrinho Agora nessa nova vida E, mano Eu achei ele sensacional O jeito que ele fala com a câmera O jeito dele hoje em dia, mano Muita gente gosta dele É um cara querido de verdade E eu também me identifiquei Quando eu me identifiquei com ele Eu achava que era só eu Mas tinha muita gente Se identificado com o Pedrinho Aí o que aconteceu? Eu vi na internet As redes sociais dele Peguei e segui ele no Instagram Seguei ele no Instagram Ele me seguiu de volta Já fiquei feliz, né? Porque eu segui o Pedrinho Me seguindo Beleza Ideia vai Ideia vem A gente estava Aí eu falei com ele assim, né? Não, perdão Aí teve uma hora Que ele postou um vídeo Que ele estava com tuberculose Estava pedindo ajuda E esse vídeo me chocou, mano Tá ligado? Porque, mano Eu não tenho uma condição Para poder ajudá-lo E quando eu vi o vídeo Eu falei, mano Eu quero poder ajudar De alguma maneira Só que, mano E como o Pedrinho Tem uma história legal Uma história interessante Não é à toa Que ele tem bastante seguidores O que eu fiz? Eu pensei comigo Mano, o que você acha Uma ideia de fazer um rap? Porque é o que eu posso fazer O que eu sei fazer É fazer rima, né, mano? Então, peguei as ideias De fazer um rap Perguntei para o Pedrinho Se acha interessante Fazer um rap da vida dele Cheguei no direct Perguntei para ele Pedrinho, você acha interessante Fazer um rap da sua vida? Só que 10, 5 minutos 10 minutos depois Eu apaguei Antes de que ele veja Porque se eu falar para ele Que eu vou fazer um rap E eu não conseguir fazer Se eu falar para ele Que eu vou fazer um rap E demorar para fazer Não vai ficar legal Então, o que eu pensei comigo? Falei, mano Eu vou primeiro fazer o rap Vou escrever o rap todinho Depois eu vou perguntar para ele Pedrinho, o que você acha De eu fazer um rap Sobre sua vida? Se ele falar que sim Beleza, demorou Vamos que vamos Se ele falar que não Que não é interessante Que vai ser chato Que vai ser ruim para ele Porque eu quero ajudar Se ele falar que não Vai ser legal para ele Eu vou falar, mano Beleza, então É nóis Continuo sendo seu fã Eu vou continuar Seguindo você aí E torcendo por você Só que De maneira assim Logo ele falou Que aceita Que gostaria E passou o contato do Pablo O Pablo Silva Que é outra pessoa aí Sensacional Que ajudou para caramba Para que isso acontecesse Troquei ideia com ele Troquei ideia com o Pablo Falei, e aí Pablo Aqui eu ensino o Plex Perguntei para o Pedrinho Ele mandou falar com você E tal Ele falou, firmeza, mano É um rap positivo Faz um negócio positivo Que a gente aceita sim Eu falei, mano Só que é o seguinte Eu já fiz o rap Tá ligado Eu já fiz o rap Eu vou mandar para você a letra Aí você mais ou menos Para você ter uma noção Ele falou, demorou Manda aí Mandei para ele Peguei o zap Gravei Baixa qualidade mesmo Cheguei e gravei Boa da base Gravei E ele curtiu a ideia, mano Ele gostou bastante da ideia Eu cheguei para ele E falei, mano O rap é esse, tá ligado Só que ele pediu Para trocar algumas coisas Algumas coisas tipo justiceiro Algumas coisas tipo isso Que não gostou Eu falei, mano Demorou Nós troca Mas se você gostou Se você gostou Nós faz, mano Ele falou, mano Curti Só tira isso Que o Pedrinho não gostou Aí depois de um tempo Ele mandou para o Pedrinho Pedrinho chegou para mim Mandou um áudio Fiquei até emocionado Que o Pedrinho curtiu A ideia do rap Pedrinho gostou Falou para mim no áudio Fiquei emocionado Falei, mano Então vamos aqui Vamos gravar Depois de uns dias Fui lá no estúdio Do meu parceiro Do meu irmão DJ Dang Estúdio Meio de Favela Cheguei lá Gravei Só que antes de gravar Eu mandei para alguns amigos meus Falei do Pedrinho O que você acha do Pedrinho Aí ele falou Mano, muita gente discordou Muita gente concordou Muita gente não gostou Da ideia de fazer a música Para um cara que Matou tanta gente Um cara ali Mas eu falei, mano Agora o Pedrinho já pagou Pelos crimes dele O Pedrinho ficou 42 anos preso Já pagou por todos os crimes dele Ele está completamente diferente Muita gente gosta do Pedrinho Eu inclusive estou assim, mano Fãzaço desse cara Entendeu? Quero poder ajudar de alguma maneira Falei com o representante dele Falei com ele Ele aprovou Então eu vou fazer Entendeu? Cheguei no estúdio Fiz Legal Mandei para o Pablo Pablo viu Gostou Pablo mandou para o Pedrinho Beleza O pessoal gostou Só comentários positivos Muita gente gostou A maioria gostou Isso que importa Então se o Pedrinho gostou Eu gostei O Pablo gostou O pessoal gostou É isso que importa Então nós estamos aí E é só o começo Entendeu? Pedrinho Matador Pedro Rodrigues Filho Uma lenda do sistema Uma lenda do presídio Maior tempo de cadeia Mais de cem homicídio Record no Brasil O preso mais temido Só matou quem não prestava Matava pra não morrer Sua vida tava em jogo E aí o que fazer? No corpo as marcas Cicatriz de batalha Se hoje tá vivo Teve que agir na faca Ou matava no braço Pra ele era normal Quando partia pra cima Pedrinho era fatal Condenado a mais de cem Mais de quarenta Ele cumpriu A pena mais longa Já vista no Brasil Matava por prazer O preso mais temido Trair estrupador Pouco a pouco ia caindo Mas nunca matou Nenhum pai de família Só matou safado Nessa tal vida bandida Estrupador safado Pedrinho não perdoava Chegava no sistema Ele mandava pra vala Pedro era ódio Pedrinho era explosão Verdadeiro assassino Dentro da prisão Justo com os amigos Cruel com os inimigos Serial killer sanguinário Frio e vingativo Só de ver Pedrinho Vagabundo se tremia Dentro da cadeia Na cela ninguém dormia O tempo foi passando Resistindo sempre forte Hoje recuperado Pagou por todas as mortes Chegou a lei dos trinta Tá chegando a liberdade Hoje um novo homem Regressa pra sociedade Depois de muito tempo A liberdade chegou Agora eu sou Pedrinho Ex matador Levando a vida certa Aceitando a Jesus Saiu da escuridão Em direção da luz Mata pro prazer Hoje vira o passado Hoje sobrevive Com o suor de seu trabalho Sou Pedro Rodrigues Filho Ex matador Vivendo na paz E na glória do Senhor Já fui um serial killer Das cadeias O terror Hoje em dia Eu sou Pedrinho Ex matador Eu roubava o armazém Pegava o armazém Roubava Antigamente não tinha câmara Não tinha nada Estourava a porta Às vezes eu ia com uma carroça Com as carroças grandonas Tá? Com dois cavalos Roubava o cavalo Roubava a carroça Enchia saco de arroz Saco de feijão Saco de batata Lata de óleo Leite As moedas Levava tudo pros pobres Pra favela Levava tudo Laudava pra uma pessoa só Vocês é responsável Um pouco pra favela toda Um pouco Dá pros pobres Cadê a guerra Troca de faca É ser a forte É solitário É briga com funcionários É trancando guardas E rebeliões na geladeira É muita coisa Seres humanos egoístas Sempre cheios de maldade Promovendo a miséria Da nossa sociedade Essa gente sofrida Essa raça guerreira Esse povo punido Da nação brasileira Estão matando o nosso povo Como faziam antigamente Por invés da chibata Eles atiram na gente É guerra em todo canto Fome em todo lugar É a água que nos falta A violência reinar É a água que nos falta A violência reinar É preciso liberdade Mas não dá boca pra fora Já está mais que na hora De tudo isso acabar Já está mais que na hora De tudo isso acabar Não faça guerra Só faça amor Não derrame sangue Na terra por favor Não faça guerra Só faça amor Não derrame sangue Na terra por favor Olha que o sangue é precioso Por nós alguém já derramou O seu nome é Jesus Cristo Ele é um vencedor Ele morreu lá no Calvário Em prol da humanidade Pra que eu e você Tivesse liberdade Não faça guerra Só faça amor Não derrame sangue Como faziam antigamente Hoje em vez da chibata Eles atiram na gente É guerra em todo canto Fome em todo lugar É a água que nos falta A violência reinar É a água que nos falta A violência reinar É preciso liberdade Mas não dá boca pra fora Já está mais que na hora De tudo isso acabar Já está mais que na hora De tudo isso acabar Não faça guerra Só faça amor Não derrame sangue Na terra por favor Não faça guerra Só faça amor Seres humanos egoístas Sempre cheios de maldade Promovendo a miséria Da nossa sociedade Esta gente sofrida Essa raça guerreira Esse povo punido Da nação brasileira Estão matando o nosso povo Como faziam antigamente Foi em vez da chibata Eles atiram na gente É guerra em todo canto Fome em todo lugar É a água que nos falta A violência reinar É a água que nos falta A violência reinar É preciso liberdade Mas não dá boca pra fora Já está mais que na hora De tudo isso acabar Já está mais que na hora De tudo isso acabar Não faça guerra Só faça amor Não derrame sangue Na terra por favor Não faça guerra Só faça amor Não derrame sangue Na terra por favor Olha que o sangue é precioso Olha que o sangue é precioso Por nós alguém já derramou O seu nome é Jesus Cristo Ele é um vencedor Ele morreu lá no Calvário Em prol da humanidade Pra que eu e você Que tivesse liberdade Não faça guerra Só faça amor Não derrame sangue Na terra por favor Na terra por favor Não faça guerra Só faça amor Não derrame sangue Na terra por favor Seres humanos egoístas Sempre cheios de maldade Promovendo a miséria Da nossa sociedade Essa gente sofrida Essa raça guerreira Esse povo punido Da nação brasileira Estão matando o nosso povo Como faziam antigamente Hoje em vez da chibata Eles atiram na gente É guerra e todo canto Come em todo lugar É a água que nos falta A violência reinar É a água que nos falta A violência reinar É preciso liberdade Mas não dá boca pra fora Já está mais que na hora De tudo isso acabar Já está mais que na hora De tudo isso acabar Não faça guerra Só faça amor Não derrame sangue Na terra por favor Não faça guerra Só faça amor Não derrame sangue Na terra por favor 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 Não derrame sangue Cheio de maldade Promovendo a miséria Da nossa sociedade Essa gente sofrida Essa raça guerreira Esse povo punido Da nação brasileira Estão matando o nosso povo Como faziam antigamente Hoje em vez da chibata Eles atiram na gente É guerra e todo canto Fome em todo lugar É a água que nos falta A violência reinar É a água que nos falta A violência reinar É preciso liberdade Mas não da boca pra fora Já está mais que na hora De tudo isso acabar Já está mais que na hora De tudo isso acabar Não derrame sangue Só faça amor Não derrame sangue Na terra por favor Não derrame sangue Na terra por favor Olha que o sangue é precioso Por nós alguém já derramou O seu nome é Jesus Cristo Ele é um vencedor Ele morreu lá no Calvário Em prol da humanidade Pra que eu e você Tivesse liberdade Não faça guerra Só faça amor Não derrame sangue Na terra por favor Não faça guerra Só faça amor Não derrame sangue Na terra por favor Seres humanos egoístas Sempre cheios de maldade Promovendo a miséria Da nossa sociedade Esta gente sofrida Esta raça guerreira Esse povo punido Da nação brasileira Estão matando o nosso povo Como faziam antigamente Hoje em vez da chibata Eles atiram na gente É guerra e todo canto Come em todo lugar É a água que nos falta A violência reinar É a água que nos falta A violência reinar É preciso liberdade Mas não dá boca pra fora Já está mais que na hora De tudo isso acabar Já está mais que na hora De tudo isso acabar Não faça guerra Só faça amor Não derrame sangue Na terra por favor Não faça guerra Só faça amor Não derrame sangue Na terra por favor Não derrame sangue Na terra por favor Não faça guerra Não derrame sangue E aí pessoal Por favor Peço pelo amor de Deus Compre meu livro Já está vendo aí A partir de hoje Já está na internet Compre Por favor Para ajudar Para sair o segundo E o terceiro Que eu estou querendo Já pôr E preciso do dinheirinho Ajuda nós Mó luta Mó luta Sei que vocês também São de luta São de luta Então já tinha Para nós Ajuda